Boa tarde pessoal, eu disse que a gente estava indo pra casa, mas eu errei, achei que a gente estava indo pra casa. A gente está indo pra casa, a gente está indo pra fogueira. Viver a Santa Catarina. Lá fazer a última entrega e depois pegar a fogueira. Vamos engaçar o bumbum rápido. Sejam todos bem-vindos. Olha a casinha rosa, linda. Rosa não, é fúcsia. Vamos comprar. E tem outra pêssego atrás, olha. Aqui quer comprar uma casinha na natureza. Ao lado da 516. Está em obras, olha os homens das obras. Olha a fazendinha, olha as moças das obras trabalhando. Por que tem moça ali? Os homens dos homens. Os homens dos homens. Rapazes. Na rua. Olha o pretão ali, olha. Olha os homens das obras trabalhando, olha. Olha os homens das obras trabalhando, olha. Uma dançada. Agora olha a fila, gente, olha. A fila de caminhão. Caminhão e carro. Olha esse azulzão. Bonito o bichão, hein. E o sol está frio, olha. O pretão. E a fila acaba aqui, olha. Vamos indo. Olha gente, estamos em um lugar chamado Le Bon Regis. A pracinha está cheia de mato, olha. Está um solzinho de chuva. Quase. Nossa, quase que o carro dando na frente do caminhão de madeira. Quase, quase. Está apressada. Parque da Maçã. Friburgo. Pensei que era Friburgo. 29 quilômetros de videira. Gente, por poucos o carro não tiver segurado e andado em cheio no caminhão de madeira. Meu Deus, esse cara é louco. Friburgo. O que está escrito? Friburgo. Olha o nome da sua cidade, gente. Friburgo. Bem-vinda a Friburgo. Bem-vinda a Friburgo. Terra da Maçã. Terra da Maçã. Terra da Maçã. Olha gente, Friburgo. Terra da Maçã. Aqui em Santa Catarina, né. Tempo. invest bouco de marco. Muito bom! Eu acho que você... أ11 podemos ir no marco? Vem. Aparece uma parada da Saucã de Edim a Acreia Qual é a única atição? Tomou banho, né, Sofia? Ela tomou um banho. Esse aqui tem dois banheiros. O cinco, o quatro. O resto é privada. Estamos no posto já pra carregar amanhã. Gente, ó, tá pegando o sinal da internet daqui. Estamos aqui. O marido tá lá tomando banho. Aqui é Rio das Pedras. O lugar se chama Rio das Pedras. É bastante rio bonito por aqui. Vou finalizar esse vídeo. O marido demora no banho, mas o chuveiro acho que é oito minutos, sete minutos. Eu acho que se desliga sozinho. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!